Primeiramente, eu quero agradecer a comunidade de Quixadá por mais uma vez me acolher com essas ideias de palestras e também a professora Carla pelo convite. Quem sou eu? Então, eu sou aluno de doutorado em informática pela, no departamento de informática aqui da PUC do Rio, sobre orientação do professor Alessandro Garcia. Estou atualmente no segundo ano do doutorado. Também fiz mestrado aqui em informática pela PUC do Rio, terminei em 2019 e sou graduado em engenharia de software aí pelo campus da UFC em Quixadá, onde eu tive a oportunidade de passar um período de intercâmbio lá em Roma, na Universidade Sapienza de Roma, em 2016. E eu faço parte do grupo de pesquisa do Opus, né, que é o grupo de pesquisa supervisionado pelo professor Alessandro. Esse grupo, ele faz parte do LES, que é o Laboratório de Engenharia de Software aqui da PUC. No Laboratório de Engenharia de Software aqui da PUC, eu atuo em projetos de indústria e pesquisa de inovação, né. É focado em alguns problemas, por exemplo, do Ministério Público do Rio e da Petrobras. Bom, hoje em dia a gente sabe que o processo de construção de um sistema, de um software em si, ele vem mudando, né, ao longo dos anos. Então, anteriormente a gente tinha o código que ele era desenvolvido de forma centralizada, os testes, eles eram realizados mais em laboratório, o desenvolvimento ele era centralizado e o ciclo de produção desse software, ele era mais longo, né. Então, era como se fosse aquele software realmente monolítico, onde todo o código estava concentrado, ou naquele desenvolvedor, em um local específico, e o teste era realmente feito de uma forma não tão automatizado, ou utilizando técnicas mais avançadas, né. Por outro lado, com essas mudanças no processo de desenvolvimento, surgimento de novas tecnologias, o código, ele passa a ser distribuído, né, então a gente pode ter o código rodando de forma paralela, ou em múltiplos servidores, ao invés de fazer o teste em laboratórios, a gente já se utiliza técnicas mais avançadas, como técnicas de debug, desenvolvimento ao invés de ser centralizado, ele passa a ser mais distribuído, e o ciclo do produto, ele passa a ser mais em um ambiente de integração contínua, né. Então, onde você tem esse ciclo da metodologia ágil, e agora com essa parte de integração contínua. Toda essa mudança de paradigma na construção de um sistema, ele provê uma grande quantidade de dados, que a gente está chamando aqui de dados de software. Então, todo esse desenvolvimento, todo o processo de engenharia de software, ele consegue produzir uma grande quantidade de artefatos, e com o advento de desenvolvimento de sistemas de código aberto, né, disponíveis, por exemplo, no GitHub e no GitLab, a gente tem uma disponibilidade de todos esses artefatos de software que estão disponíveis aí na internet. Então, ao invés de ter, por exemplo, artefatos de sistemas fechados, né, produzidos em empresas, agora a gente consegue ter acesso a repositórios de software de código aberto, por exemplo, Linux, por exemplo, Eclipse, que são sistemas grandes, né, que nos fornecem aí uma gama e uma alta quantidade de artefatos para ser investigados. Bom, é, com todo esse processo de construção do sistema, uma das etapas de desenvolvimento que a gente sabe que é realmente mais custosa e que demanda mais esforço é a etapa de evolução, né, isso porque, evolução e manutenção, isso porque os sistemas, eles estão constantemente evoluindo, isso porque é necessário introduzir novas funcionalidades no sistema, correção de bugs, refatoração do código, e esse tipo de atividade de manutenção e evolução, ele representa cerca de 90% do custo de desenvolvimento de um software, certo? Mas por que é que a evolução do software é custosa e por que é que ela é necessária? Primeiro que, se um sistema, ele é utilizado, significa que ele nunca está finalizado por si só e ele sempre vai ter necessidade de se evoluir, seja para acomodar novas funcionalidades no sistema, seja para você corrigir defeitos que são encontrados ali no sistema, melhorar o design, melhorar como aquela arquitetura está sendo implementada, desacoplar modos do sistema, melhorar a comunicação com outros sistemas, né, ou introduzir uma comunicação, migração de sistemas operacionais, migração de bibliotecas, migração de bancos de dados, refatoração do código, entre outras razões que justificam por que tem essa necessidade de se evoluir esses sistemas e por que essa etapa, ela é realmente a que demanda mais custo financeiro, né, cerca de 90% dos dados. Existe também a lei de REMA, que foi uma lei construída onde ele tentou conceitualizar razões por que a manutenção e a evolução do software, ele é custosa e ela é necessária, né. Então, ele definiu, se eu não me engano, oito leis, aqui eu vou falar de quatro, certo? Uma dessas leis é a mudança contínua, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os sistemas de software, eles devem ser continuamente adaptados, se não, eles se tornam progressivamente menos satisfatórios para os seus clientes. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, à medida que eu introduzo uma nova funcionalidade do meu sistema, por exemplo, o ambiente de funcionamento daquele sistema, ele pode vir a ser alterado a fim de satisfazer a necessidade de um cliente para a sua introdução de manobus físicos. Então, o software, ele passa por essas mudanças de forma contínua. E também, à medida que o software, ele evolui, a complexidade também dele evolui. Isso significa o quê? Que à medida que um sistema, ele evolui, a sua complexidade, ele vai aumentar, a menos que... Por quê? Porque você vai ter que realizar um... A menos que você realize um esforço para diminuir essa complexidade ou que essa complexidade, ela seja mantida ao longo da evolução daquele sistema. E para diminuir essa complexidade, isso é necessário aplicar técnicas de refatoração, por exemplo. Uma outra lei que ele diz é que o software, ele passa por esse crescimento contínuo. Então, à medida que um software, ele cresce, a fim de aumentar a satisfação do cliente, adicionando novas físicas, ele vai crescer de tamanho, ele vai crescer em complexidade, em funcionalidade e em diferentes aspectos. E tudo isso pode acarretar em um declínio da qualidade do sistema. A menos que se sejam feitas essas atividades de manutenção e evolução. Durante o desenvolvimento desses sistemas, o desenvolvedor, ele tem que tomar uma série de decisões, onde a maioria dessas decisões, ele toma com base em experiências anteriores, seja experiências em projetar um software, experiências em corrigir um bug, ou experiências, por exemplo, de priorização de técnicas. Então, o desenvolvedor, ele vai lá, ele pensa na experiência passada, naquela que ele teve e na experiência presente, para tomar certas decisões que podem impactar no futuro. Então, se eu sei que uma classe que eu estou alterando no meu sistema, ele costuma ter bugs, então, possivelmente, essa classe pode ter bugs aqui no futuro, e com base nessa minha decisão, eu posso dizer que, então, ela vai ser necessária, ou refaturar, por exemplo. Só que, boa parte dos processos de tomada de decisão, o desenvolvedor, ele toma baseado nas experiências que ele tem, né? Então, será que existem outras formas que a gente pode ter de auxiliar o desenvolvedor a tomar, realizar essas tomadas de decisão? Sim, existe. E essa outra forma é por meio da mineração de repositórios de software. A mineração de repositórios de software, ela é uma, digamos que a gente pode dizer que ela é uma linha de pesquisa que está se consolidando muito na área de engenharia de software, né? Então, hoje em dia, se tem conferências especializadas em mineração de repositórios de software, e é uma pesquisa mais quantitativa. Então, por meio da mineração desses repositórios de software, a gente também consegue ter uma fonte rica de informação sobre o estado atual do sistema e sobre o estado do passado daquele sistema, né? E sendo que esses repositórios de software, eles também contam um pouco sobre a experiência do desenvolvedor quando ele vai ali mantendo e evoluindo aquele sistema. Mas o que é a mineração de repositórios de software, né? O grande objetivo da mineração de repositórios de software é o quê? É reunir e explorar dados que são produzidos pelos desenvolvedores durante esse processo de desenvolvimento de software. Então, ao invés de ficar tudo na experiência do desenvolvedor, a gente consegue, por meio da mineração desses dados, se ter todo um conjunto de dados a ser explorados e que nos podem dizer coisas surpreendentes, que mais à frente eu vou dar alguns desses exemplos. um outro objetivo é utilizar esses dados disponíveis para dar suporte às atividades de desenvolvimento. Por exemplo, eu posso utilizar de dados desses repositórios para decidir qual é o desenvolvedor que eu devo atribuir a atividade de inspecionar uma determinada classe. Isso pode ser feito, por exemplo, com base na experiência que o desenvolvedor tem em um determinado módulo do sistema. Se ele é um cara muito experiente naquele módulo, então isso me dá indícios de que ele é a pessoa mais adequada a eu atribuir para realizar uma revisão de código, por exemplo. Validação do software, evolução e planejamento, e assim por diante. E a gente consegue transformar informações que são estáticas, repositórios estáticos de manutenção, em repositórios que são ativos, no sentido de que eu consigo minerar essas informações e tirar resultados interessantes dessas informações, de forma que eu consigo orientar os desenvolvedores, gerentes de projetos, arquitetos, no seu processo de tomada de decisão. Uma das tomadas de decisão que eu mencionei aqui foi, por exemplo, a quem eu devo atribuir a atividade de revisar um determinado código-fonte. Então, para ultimar essa decisão, eu tive que repousar na experiência do desenvolvedor sobre aquele módulo. Esse é um exemplo. Certo. Mas quais são os benefícios de se aplicar à mineração do repositório de software? Bom, para os desenvolvedores, o benefício é qual? Eles conseguem adquirir, a gente consegue adquirir um maior conhecimento sobre como manter e como evoluir aquele sistema. Então, eu consigo ter determinadas informações. Por exemplo, eu consigo dizer para o desenvolvedor que essa classe ela contém bugs. Ou eu consigo dizer para o desenvolvedor, essa classe aqui ela está muito complexa, você tem que diminuir a complexidade dessa classe. E são tipos de informações que são possíveis de serem inferidas por meio da mineração desses repositórios. Por outro lado, os pesquisadores eles podem explorar esses dados com o objetivo de entender e melhorar as práticas de desenvolvimento. Então, eu como pesquisador, eu posso minerar esses repositórios e posso gerar recomendações para os desenvolvedores com base nesses dados. Então, eu posso, por exemplo, mapear que determinadas ações que o desenvolvedor faz, ao invés de melhorar a manutenção, ele pode prejudicar a manutenção. Então, eu estou compreendendo melhor como é que se está sendo a prática de desenvolvimento naquele sistema que está sendo minerado. outros objetivos. Ajuda a melhor a melhorar a compreensão sobre o desenvolvimento do software, pode contribuir com a criação de novos métodos e novas ferramentas de engenharia de software. Hoje em dia, a gente vê aí que tem muitas ferramentas surgindo e dá apoio aos desenvolvedores. Boa parte dessas ferramentas, elas são formas de concretizar estudos da pesquisa que geram recomendações. Então, essas ferramentas, elas concretizam um possível estudo que foi feito com base em mineração. Por exemplo, vou detectar código que ele é candidato à refatoração. Eu vou suportar a migração de bibliotecas de software. Eu vou dar sugestões para o desenvolvedor que, nesse ponto do código-fonte, ele tem que melhorar a sua modularização. ou eu vou dar sugestões ao desenvolvedor que ele precisa melhorar a documentação, entre vários outros. Isso aqui são exemplos de resultados práticos de pesquisas que seguem essa linha de mineração de repositórios de software. Anderson, está certo, mas quais artefatos podem ser analisados? O tipo de artefato eu posso minerar de forma que eu consiga gerar esses tipos de resultado? Bom, existem diversos tipos de repositório que você pode estar minerando. O primeiro deles são os repositórios de código, onde eles vão conter a informação do código-fonte de diferentes sistemas, desenvolver isso por diferentes desenvolvedores. Por exemplo, a gente pode minerar repositórios do GitHub. Lá vai ter todos esses projetos grandes que a gente conhece, o Eclipse, o Linux, que são projetos mais conhecidos. Existem outros dezenas e milhares de projetos que são possíveis de serem minerados, como repositórios de código. Por exemplo, aqui a gente tem um tipo de dado que são minerados nesses repositórios de código. Então, à esquerda a gente tem o código-fonte, que ele é um tipo de dado que pode ser minerado. Então, com esse dado do código-fonte você pode tirar, extrair vários dados, você pode, por exemplo, extrair métricas de manutenção, você pode extrair métricas de legibilidade do código, você pode extrair várias informações somente com base no próprio código-fonte. Dentro do próprio código-fonte também tem outras informações, como, por exemplo, os comentários. Então, você pode minerar os comentários do código-fonte para inferir se existe alguma dívida técnica ali. Então, o desenvolvedor ele implementou aquela classe, só que lá ele pegou e colocou um comentário assim, ah, não altera essa classe, senão o sistema vai quebrar, digamos assim. Então, são informações que você pode minerar, dar um código-fonte e esse tipo de informação você pode inferir coisas sobre esse tipo de informação. Então, se o desenvolvedor fez um comentário desse tipo, então, ele fez uma dívida técnica alta-admitida. Ele alta-admitiu que ele introduziu uma dívida ali no sistema, né, que mais à frente alguém vai ter que pagar essa dívida, alguém vai ter que melhorar aquele código-fonte para evitar que cause problemas no futuro. Um outro tipo de artefato é a própria documentação no sistema. Essa documentação ela pode ser utilizada para inferir, por exemplo, violações no uso da API de um código, se o desenvolvedor está utilizando aquela API de forma correta ou não. Mais à frente eu vou dar alguns exemplos com relação ao uso de API. Um outro tipo de artefato são repositórios que contêm metadados, metainformações. Por exemplo, as lojas de aplicativo tanto da Google quanto da Apple. Então, ele contém dezenas de informações sobre aquele aplicativo e, além disso, ele contém informações do feedback que o usuário dá sobre aquela aplicação. Então, você poderia, por exemplo, minerar os comentários dos usuários daquela aplicação para inferir que está tendo um problema naquela aplicação que foi lançada lá na loja. Ou você pode minerar para analisar sentimentos desses usuários. ou para tentar identificar possibilidades de novas funcionalidades que o usuário deseja que a sua aplicação ainda não tem. Então, existe uma série de informações que podem ser mineradas. Por exemplo, a loja do Google. Se a gente for analisar e tentar categorizar esses tipos de metadados que tem lá na loja, você pode identificar várias. Então, o aplicativo do Facebook, por exemplo, você pode tirar a categoria que aquele aplicativo está, no caso, a categoria de redes sociais. Você pode baixar a versão daquele aplicação que é o APK. Você pode ver a descrição que tem. Você pode minerar as informações da descrição. Pode minerar as informações das próprias imagens da aplicação e da votação que os usuários têm ali da qualidade daquela aplicação e, além disso, o feedback do próprio usuário da aplicação que eu não coloquei, mas eu mencionei anteriormente. Outros tipos de dados interessantes, metadados, o próprio Git. O próprio Git, ele não dá diferentes tipos de informações que a gente pode minerar e utilizar essas informações para inferir dados interessantes. por exemplo, aqui a gente tem uma tela tradicional do GitHub que representa uma modificação que o desenvolvedor comitou. Então, aqui, que tipo de informações, que tipo de metadados a gente consegue extrair dessa imagem aqui? A gente consegue saber, por exemplo, o que o que esse comit representa. Então, o desenvolvedor, ele normalmente, quando ele vai comitar, ele adiciona uma mensagem lá dizendo qual é o objetivo, qual é o propósito daquele comit. Então, a gente consegue saber o que esse comit representa. Qual é o objetivo desse comit? Quem fez esse comit? Qual foi o desenvolvedor que fez essa modificação? Quando aquela modificação, ela foi realizada, foi comitada. Onde essa modificação foi introduzida, qual é a classe que essa modificação ocorreu e como? Como é que ele fez essa modificação? O que aquele adicionou? O que aquele removeu? O que aquele alterou? Então, são vários, são exemplos de artefatos que a gente consegue minerar via GitHub, via Git, via Git, na verdade. repositórios de históricos de versões. Então, são repositórios que armazenam informações sobre evolução e o progresso do software. Então, as releases lá do sistema, um sistema tem cinco releases. Eu posso analisar release em um, dois, três, quatro, cinco e fazer comparações de informações que eu obtive dessas releases em retrospectiva. então, quais seriam exemplos desses repositórios? Sistemas de controle de versão, o Git, por exemplo, repositórios de bug, o Bugzilla, o Gira, que a gente já, quem trabalha na indústria geralmente utiliza o Gira, que é desenvolvedor e empresa. Lista de discussões, seja por e-mails, por fóruns, o próprio Stack Overflow, que tem várias questões que os desenvolvedores eles anunciam lá e tem pessoas que respondem. Então, por exemplo, ah, eu quero saber o que é mais discutido sobre impacto arquitetural. Então, eu posso pesquisar por palavras-chave nessa comunidade de perguntas e respostas e eu posso saber quais são os tópicos mais discutidos pelos desenvolvedores sobre um determinado assunto. Por exemplo, o Android aí. O Android a gente tem várias versões, né? Tem mais do que é sete, né? Atualmente. Então, com diferentes releases, com diferentes versões de um sistema operacional que se pode estar sendo investigado para saber, por exemplo, ah, em que fase se inicializou a migração da linguagem do Android para essa linguagem mais nova que eles utilizam, né? Como é que se deu esse processo de migração? Será que foi tudo por completo? Ou faz parte do módulo, por exemplo, eles resolveram migrar passo a passo, né? Um outro tipo de informação que a gente consegue ter esses históricos de versões de versões é o próprio comite. Já que um comite, eles são, mudanças que o desenvolvedor ele realiza naquele sistema, cada versão representa, cada comite representa uma versão do sistema dado uma determinada mudança que o desenvolvedor comitou. Então, a gente consegue ter esses tipos de dados que também podem ser minerados. Pesquisa de manutenção e evolução é bastante comum se utilizar versões do sistema em termos de comite para se realizar estudos. Repositórios de dados em tempo de execução. Então, são repositórios que contêm informações sobre a execução e uso do sistema. Por exemplo, o uso de ferramentas de integração contínua. Quando você vai fazer o build lá, aquele build quebra, aqueles logs de execução são uma fonte de dados e pode ser utilizado para fazer estudos e pode ser utilizado para diferentes coisas. Então, um exemplo de tipos de dados são dados que são gerados pelo Travis, por exemplo, e também pelo James, que são ferramentas que apoiam a integração contínua. Quem nunca se deparou com essa tela de erro aí? Não nem de erro, é de erro também, um boom. Então, isso são tipos de log, né? Então, do outro lado a gente pode ver resultados de builds do próprio Travis. Então, são informações que a gente consegue minerar. Por exemplo, que tipo de mudanças o desenvolvedor comitou que quebrou um build? Será que essas mudanças são feitas com que frequência? Se frequentemente o desenvolvedor quebra a build com essas mudanças, tem alguma coisa aí que você pode estar ajudando o desenvolvedor a não quebrar mais aquele build, por exemplo. Agora eu vou dar para vocês exemplos de aplicações que utilizaram, exemplos de aplicações do mundo real que a gente menos espera que a gente está aplicando alguma técnica de mineração. Por exemplo, a gente vai lá na Amazon, eu vou lá e decido comprar um livro de engenharia de software, a nova edição do Summerview. Inclusive, a minha deve estar bem, porque a passada já está na edição 10. Se a gente for observar, tem várias meta-informações aí que dá para minerar. Mas se a gente for observar melhor ainda, a gente vê que aqui embaixo eles te dão um tipo de recomendação. quem comprou o livro do Summerview também comprou o livro ML e também comprou o outro livro de engenharia de software que é do Presen. Então, aqui é um exemplo simples do nosso cotidiano que a Amazon aplicou técnicas de mineração de dados. Então, eles aplicaram uma técnica de data mining onde ele inferiu que quem compra o Summerview implica em comprar o Getz, que é o Getz de OML, quem compra o Summerview implica em comprar o Presen. Então, aí você me pergunta, será que a gente pode utilizar esse tipo de técnica no contexto de software? Sim, a gente pode utilizar. Então, só basta a gente pegar todos esses tipos de, diferentes tipos de repositório, diferentes tipos de dados que a gente pode minerar e obter, aplicar técnicas de mineração e gerar os resultados, Esses resultados podem ser por meio de visualizações, por meio de sistemas que implementam as recomendações que você pode vir a inferir e outras coisas. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo prático sobre o uso de regras de API. Então, a gente sabe que existem determinadas, determinados funções de uma API que a gente utiliza que no momento que você utiliza ela você tem que encerrar. Por exemplo, na medida que eu abro eu tenho que fechar, na medida que eu abro um arquivo eu tenho que fechar aquele arquivo, na medida que eu dou um open stream eu tenho que dar um close stream. Esse tipo de informação são extraídos de documentação na API e é feito um cruzamento com o dado do código fonte que veio será extraído. se eu tenho uma documentação e eu sei padrões que a API me recomenda de uso e que eu sei que o desenvolvedor pode ou não estar seguindo esses padrões de forma correta, que tipo de implicação prática eu posso gerar com esse tipo de dado olha a gente pode auxiliar na detecção de bugs então o fato do desenvolvedor abrir um arquivo para a persistência mas não fechar isso pode gerar um bug no futuro da mesma forma para outras funcionalidades da API que ele está consumindo ali quer um outro exemplo? aqui a gente tem o desenvolvedor ele realizou uma remoção e uma adição no código fonte tanto de chamadas quanto lá no uso dos lists aqui a gente pode ver o que? que o cara ele removeu o array list e ele passou a utilizar o list.new array list então ele quer dizer o que? que ele saiu de uma versão antiga da API e está migrando para utilizar uma versão mais nova da API então ele saiu do array list e foi para o list.new array list não está utilizando mais vetor começou a migrar para utilizar array list e ele está usando agora não está usando o acert vindo do junit.frame que está usando agora vindo do org.junit que é uma versão mais atual então a aplicação prática disso é o que? auxiliar o desenvolvedor a migrar as bibliotecas que ele está utilizando no código fonte então são exemplos práticos do uso de mineração de dados com o cruzamento de informações que é o cruzamento da informação sobre a documentação com a informação do código fonte minerados via git e a gente consegue extrair informações bacanas e interações com o objetivo de auxiliar o próprio desenvolvedor na sua chorefe de desenvolvimento então a mesma diferença que a Amazon fez a gente consegue aplicar no contexto de software então esses dois exemplos aqui são exemplos de inferências parecidas utilizando essa mesma técnica outro tipo de aplicação posso tentar estimar o esforço que o desenvolvedor tem ou irá ter para remover um determinado defeito no código eu posso fazer análise de impacto e propagação de um erro eu posso tentar minerar informações de aspectos humanos e sociais de desenvolvimento por exemplo eu vou lá e comito um pull request esse pull request ele vai passar por um processo de aprovação de outros desenvolvedores esses desenvolvedores eles podem realizar comentários naquele pull request esse tipo de comentário e todos esses comentários eles podem nos dizer bastante coisa voltado para o aspecto humano e social por exemplo eu posso saber esse desenvolvedor ele geralmente ele comenta código que ele é feito por um outro desenvolvedor será que existe uma conexão dentro desse ambiente que eu consigo inferir determinadas coisas já que o GitHub ele é uma rede social então o GitHub ele dá todos aqueles dados sociais da plataforma o GitHub é diferente do GitHub o GitHub é a rede social o GitHub é toda a infraestrutura de comitar de armazenar o código eu posso tentar fazer também análise de padrões de tendências ah eu descobri um padrão X o que frequência esse padrão ele vai acontecer por isso a gente consegue aplicar a moneração do repositório do software para estar ajudando nesse tipo de aplicação como é que a gente consegue utilizar essa técnica então fazendo uma simplificação a gente pode tentar inferir um processo de mineração de repositório de software onde você tem esse repositório por exemplo o Git e você vai extrair informações desse repositório do software que você está analisando depois que você extrai você vai analisar essas informações e vai sintetizar essas informações todo esse processo de extrair analisar e sintetizar ele é um ciclo então você pode estar aí não necessariamente não é um processo em cascata que uma vez que você analisa e vê que está faltando uma informação você pode voltar para a parte extrair essa informação e assim por diante até que você após sintetizar esses resultados você consegue gerar informações que são úteis que são valorosas para ajudar por exemplo o desenvolvedor então nessa etapa de extração de dados o que é que é realizado então realizada a extração de dados de diferentes tipos de repositório caso você precise correlacionar diferentes tipos de dados então você faz a sua seleção dos dados de entrada e pode realizar atividades de processamento ah eu não quero todos esses dados que eu minerei eu só quero uma parte então eu vou lá e realizo uma filtragem e aí você também vai ter que lidar com restrições de escalabilidade então eu vou utilizar vários servidores para me ajudar a minerar esses dados porque são muitos senão eu vou demorar demais para minerar todos os dados ou e você pode particionar esses dados para acelerar todo esse processo de extração por exemplo na parte de análise você vai processar esses dados que você extraiu processar que inclui você modelar os dados da forma que você quer e processar eles para ficar dessa forma que você modelou aí você vai conseguir fazer o vínculo desses dados em diferentes repositórios uma vez que você modela e consegue fazer esses cruzamentos e nessa parte de análise você também vai realizar os estudos as análises empíricas em cima desse dado que não é simplesmente processar isso tem que ir analisado também então exige diferentes tipos de análise que você pode estar realizando aí nessa etapa de análise podem ser quantitativo ou qualitativo você pode estar utilizando modelos de regressão que é uma parte mais estatística você pode também estar utilizando aprendizado de máquina barra mineração de dados então nessa parte quantitativo versus qualitativos bom aí tem uma comparação bem resumida mesmo a gente sabe que é bem gritante a diferença quando você fala em estudos quantitativos e qualitativos mas aqui eu coloquei mesmo só para ilustrar então um estudo quantitativo é quando você tem os dados que geralmente são numéricos que você consegue mensurar esse dado quantificar ele de alguma forma por outro lado o dado qualitativo é aquele dado que geralmente não é numérico mas que são dados que precisam ser observados para se inferir informações por exemplo o exemplo de questões de estudos quantitativos ah bugs que são do tipo de desempenho ele leva mais tempo para serem corrigidos será que o desenvolvedor ele leva mais tempo para corrigir o bug de desempenho então são perguntas que você pode respondê-las com dados numéricos dados quantitativos ah bugs de desempenho foram corrigidos por desenvolvedores que são mais experientes ou por desenvolvedores que são novatos outro tipo de pergunta um exemplo de pergunta de estudos qualitativos é quais são as vantagens e desvantagens de utilizar uma técnica então esse tipo de pergunta você não consegue simplesmente fazer responder analisando o dado você tem que entrevistar pessoas você tem que colocar as pessoas para utilizarem a sua técnica são exemplos de questões qualitativas então questão para ilustrar a diferença desse tipo de análise que você pode fazer também utilizando dados de repositórios repositórios ah então que tipo tá então você está dizendo que mineração de dados só é para estudo quantitativo ou não eu posso por exemplo pegar os comentários que os desenvolvedores realizam sobre a submissão de um determinado request e eu posso analisar fazer um usar uma metodologia qualitativa desse dado sobre esses comentários e observar fatos e sobre sobre esses dados e esses dados eles vieram de onde por meio da mineração desses repositórios certo ah modelos de regressão modelos de regressão é um tipo de técnica que você utiliza para estimar as relações entre variáveis então ele é amplamente utilizado para se realizar predições é mais nessa parte de modelos estatísticos ah eu quero saber qual é eu tenho x variáveis y variáveis qual é a correlação entre essas variáveis existe alguma correlação uma cresce quando se uma crescer a outra também cresce é são tipos de perguntas que você consegue fazer por meio de análise impíticas utilizando modelos de regressão por exemplo ah quais fatores contribuem para o atraso em tempo de correção de um bug então digamos que você minerou lá várias variáveis que inclui digamos o tanto de tarefas que o desenvolvedor foi atribuído ou quantidade de tarefas que estão em abertas quantidade de tarefas que ele já terminou isso pode ser variáveis que você pode tentar correlacionar com o tempo de correção de um bug uma forma de você correlacionar essas variáveis a utilização de aprendizagem aprendizagem de máquina né que também está bem correlacionado com esses estudos de mineração de repositórios mas de uma forma mais profunda né no sentido de que você consegue fazer pesquisa de mineração sem utilizar a aprendizagem de máquina por exemplo ah eu consigo fazer regras de associação e computação de padrões frequentes por meio de técnicas de mineração ah então se eu sei que x implica em y isso é uma regra de associação com o físico com que frequência isso aconteceu ah em 70% dos casos é um exemplo então a criação de modelos de classificação né usando a aprendizagem supervisionada e a aprendizagem não supervisionada sendo que na aprendizagem supervisionada você vai construir esse modelo com base em dados que foram previamente rotulados e você vai aplicar esse modelo com dados que não são rotulados então por exemplo digamos que eu minerei esses comentários dos desenvolvedores e tabulei esses comentários por intenções que o desenvolvedor teve a realizar aquele comentário esse dado eu tabulei manualmente e eu posso utilizar esse meu dado tabulado como entrada para se construir um modelo que automaticamente pode classificar outros comentários que eu minerei de forma que esse modelo ele vai inferir qual é a intenção daquele comentário então não preciso mais fazer isso de forma manual agora eu posso aplicar uma técnica de aprendizagem de máquina para fazer isso para mim da mesma forma para a aprendizagem não supervisionada você precisa técnicas de glossary que é quando você não tem o dado tabulado então você vai investigar aquele seu dataset para identificar a similaridade entre esses dados de forma que você consiga inferir e agrupá-los em determinadas categorias e por fim você vai fazer a síntese desses dados então eu fiz a parte da extração de análise e agora eu vou sintetizar os meus dados meus dados como pesquisador a gente pode sintetizar esses dados por meio de relatórios por meio de artigos pode sintetizar esses dados por meio de visualizações e pode sintetizar esses dados por meio de ferramentas que seria uma parte mais prática e mais próxima do próprio desenvolvedor então eu descobri um determinado padrão e sei que ele acontece com frequência e sei que isso é prejudicial então eu poderia criar um sistema de recomendação que recomendasse o meu desenvolvedor que quando ele fizesse esse padrão que eu identifiquei eu gero uma recomendação para ele dizendo que você não pode fazer isso ou sugiro que você faça isso para minimizar determinado fenômeno que ocorreu lá para o desenvolvedor então qual a implicação prática nisso de sintetizar esses dados a gente consegue compreender como pesquisadores quais são as necessidades dos desenvolvedores e o desenvolvedor ele também tem um apoio melhor para a tomada de decisão que ele tem ali no dia a dia no processo de desenvolvimento aqui são alguns exemplos de ferramentas que são utilizadas que vocês podem estar utilizando para realizar esses estudos que envolvem mineração o Git Python o PyDrink são ferramentas que você utiliza para minerar esses repositórios por meio do Git e Factory Miner é uma ferramenta editada da arte onde você consegue minerar refatorações que o desenvolvedor aplica o Understand é uma ferramenta tanto da indústria quanto bem utilizada na academia você consegue minerar métricas e softwares utilizando essa ferramenta e a própria API do GitHub você pode estar fazendo requisições minerando informações existem várias outras ferramentas mas as que são bem utilizadas em estudos de mineração são essas daí quais são os datasets que são disponíveis caso eu não queira minerar ou criar o meu próprio dataset tem o GH Torrent que eles são dados de projetos do próprio GitHub o BOA também que é um propósito assimilado ao GH Torrent tem um dataset o CROP e eu utilizo esse dataset para os meus estudos então esse dataset ele tem dados de revisões de código e existem outros tipos de dataset que anualmente eles surgem não é? então existe uma conferência chamada MSR onde lá eles tem uma trilha de data showcase então você cria o seu dataset e submete esse seu artigo para essa trilha lá e você faz uma apresentação do seu dataset que você criou então todo ano lá existem vários datasets que são apresentados para a comunidade Anderson dúvida nos datasets aí esses datasets são são projetos de que linguagem? Então Java é? é os não por exemplo esse dataset e o GH Torrent e o BOA o BOA eu sei que eles tem uma linguagem própria para fazer as buscas né então tem uma linguagem própria lá o GH Torrent você consegue consumir eu acho que você consegue consumir ele em Python então tem Java o crop o dataset ele é independente de linguagem porque os dados são em CSVs então geralmente os datasets eles eles são disponibilizados de uma forma que não tem esse problema de linguagem né já que mas os projetos que são extraídos ah tá bom várias linguagens não é somente Java tem várias linguagens aí Python JavaScript Java não sei c++ mas tu conhece algum algum dataset só com o projeto de JavaScript só com o projeto de JavaScript não por hora eu não conheço mas com certeza esse o GH Torrent ele tem né porque ele faz eles fazem um dump do GitHub de todos os projetos que tem no GitHub e o BOA também com certeza deve ter o crop tem alguns sistemas que são em JavaScript e também entendi obrigada bom vou ilustrar agora alguns exemplos de pesquisas em mineração de responsáveis de software isso é um exemplo de pesquisas que eu pude participar mas antes disso queria ilustrar aqui as conferências que recebem esse tipo de pesquisa e que e outros tipos mas que com frequência recebem esses tipos de estudos lotados que utilizam essas técnicas e metodologia de mineração o próprio MSR que ele é National Conference Online Software Repositors ele é uma conferência colocada ao ICSI é a principal conferência de MSR é uma conferência bem disputada e recebe muitos artigos para submissão e é uma conferência topper então tudo metam para lá o ICSI também é a principal conferência de engenharia de software então depois do ICSI do MSR digamos assim tem a outra conferência que é o ICSME que é a conferência votada para manutenção e evolução o Sun Air que é a conferência votada para análise de software evolução e reengenharia brasileiros também o próprio SBES então o SBES também aceita esse tipo de estudo o SBES não é porque ele é brasileiro mas ele também é difícil de você ter artigo aceito lá e existem workshops no próprio CBSoft que é colocado que está tendo esse viés de receber esse tipo de estudo que é o VEM que hoje em dia para o Brasil ele conta como um Qualys eu não lembro qual é o Qualys atualmente mas ele é um acho que talvez um dos únicos workshops de eventos brasileiros que tem paz então pessoas que pesquisadores brasileiros que publicam em MSR e ICSI nessas outras conferências também publicam no VEM e no SBES está aberto aí os deadlines o SBES está bem próximo do deadline mas o deadline vem acho que é lá para julho acho que sim junho e julho o MSR ele já encerrou o ICSI também o ICSME está com o deadline agora para esse mês está bem para dia 27 se não me engano o Sané eu acho que já teve o MSR e o ICSI vão acontecer na Coreia do Sul na verdade ele deveria acontecer em maio se não me engano por conta do coronavírus foi adiado para outubro ou foi novembro alguma coisa assim o seu número foi outubro mas é bem legal então vocês podem por exemplo acessar os procínios dessas conferências e ver lá como é que eles realizam esse tipo de estudo até para aprender e ficar competitivo nesse tipo de evento bom um dos primeiros estudos que de certa forma envolveu mineração com o estudo que a gente fez lá em 2017 lá no que foi publicado no VEM naquele workshop que eu acabei de mencionar então nesse estudo ele envolveu ah, foi no CBSoft de Fortaleza né então o que é que ele esse estudo fazia a gente minerou linhas de produto baseado em componentes que tinham lá no GitHub então a gente criou uma string de busca lá no GitHub como se fosse uma string de revisão da literatura identificou linhas de produto implementadas em Java que tivessem lá no GitHub disponível então a gente identificou umas três linhas de produto orientada a componentes minerou as informações do GitHub minerou métricas do código fonte dessas desses projetos minerados do GitHub computamos essas métricas ou seja processamos esses dados derivamos testes outros que é uma uma técnica quando se você quer utilizar medidas né não vou entrar em detalhes porque isso seria outro assunto né com base nesse processamento a gente sintetizou esses dados né onde essa síntese tinha como objetivo encontrar componentes que são críticos e a gente computou avaliou né esses nossos resultados por meio de métricas que são normalmente utilizadas né precisão recall e f1 a gente avaliou a nossa estratégia de detecção que a gente identificou e esse o resultado desse estudo ele é interessante porque ele não é um resultado digamos assim totalmente conclusivo mas que tem práticas explícitas tem recomendações explícitas para o desenvolvedor mas quais foram essas recomendações só a gente por meio da estratégia de detecção que a gente criou lá a gente viu que o convívio de métricas que a gente utilizava para caracterizar um componente crítico para usar por meio da estratégia de detecção tinha uma alta precisão só que por outro lado ele tinha um um recall baixo o que sugere que outras métricas poderiam ser adicionadas dentro da estratégia né mais que o desenvolvedor ele poderia utilizar a estratégia para identificar componentes críticos então está auxiliando o desenvolvedor ao que ah eu tenho um componente que ele é muito acoplado que ele tem muitas dependências isso que significa que para eu manter esse componente eu vou ter um trabalho então esse componente ele é crítico para o desenvolvedor então se ele souber qual componente é crítico ele vai saber por exemplo dado uma lista de componentes que ele tem que manter qual ele deveria atacar primeiro é um exemplo de estudo foi publicado no VEM em 2017 um outro tipo de estudo que relaciona dados diferentes que foi em colaboração com a Isabela foi aqui realizado no nosso grupo que foi publicado como um pôster para no ITS então é um estudo também que envolveu mineração onde foram minerados um número expressivo de projetos do GitHub se eu não me engano cerca de 50 projetos onde se minerou esses dados utilizou uma daquelas ferramentas que eu mencionei anteriormente que é o Refactory Miner que a gente identificou operações de refatoração nesses projetos em cada comitê que o desenvolvedor realizava dentro desses projetos fez uma uma validação manual do resultado dessa ferramenta para saber se realmente ele aplicou aquela refatoração ou não e para classificar qual é o tipo de tática que o desenvolvedor utilizou para refatorar então por que é necessário ter essa parte de validação porque nem sempre o resultado de uma ferramenta que a gente utiliza ele é correto às vezes não é verdade o que aquela ferramenta diz e para evitar que tenham ruídos nos nossos dados a gente normalmente valida a saída daquela ferramenta e coletou um outro tipo de dado que foram dados de bugs utilizando uma outra plataforma utilizando o Bugzilla por exemplo e aplicou uma outra técnica que chama-se SZZ e realizou novamente uma parte de validação manual computou métricas fez uma série de análise então são um tipo de estudo que requer trabalho grande mas que utiliza mineração de reposição do software para responder essas questões de pesquisa nesse estudo a gente identificou por exemplo que muitos bugs são introduzidos no código refatorado assim que as primeiras gerações são feitas então assim que o cara refatora aquele código ele realizou aquelas primeiras modificações existe uma maior chance de ter um bug ali então nem sempre refatoração ele melhora ele pode também introduzir algumas coisas que são prejudiciais ali para a manutenção e um outro um fide foi que os elementos de código afetados por flaws refactors estão mais próximos dos bugs do que os elementos de código que são afetados por o que que era um outro tipo de estudo recente agora que foi publicado no MSR desse ano que vai acontecer lá na Coreia do Sul em colaboração com o Matheus Pachão Matheus Pachão ele é um professor agora lá na Unifor né super gente boa ele fez doutorado lá em Londres é esse estudo ele é muito interessante né porque foi um é um dos primeiros estudos que investiga se eu não me engano é o primeiro é o nosso primeiro estudo que ele investiga operações de refatoração no ambiente de revisão de código certo então a gente investiga como é que essas refatorações elas são realizadas compostas e evoluídas durante cada alteração que o desenvolvedor faz um código fonte e como é que as intenções dos desenvolvedores estão relacionadas a essa decisão por exemplo ah eu vou alterar meu código fonte para corrigir o bug ou eu posso alterar meu código fonte para introduzir uma nova funcionalidade ou eu posso alterar simplesmente porque eu quero refatorar ou eu posso alterar porque eu quero atualizar a minha API então são tipos de intenções que o desenvolvedor pode ter quando ele vai quando ele está fazendo essas mudanças no código fonte e para isso aí a gente utilizou dados de mineração ou dados de revisão de código que foram minerados do crop que foi aquele dataset que eu apresentei anteriormente para vocês como eu recionei então esse estudo ele teve nove resultados interessantes vou mencionar apenas dois aqui se vocês quiserem ter o pré-print desse estudo lá na página do MSR dos artigos aceitos tem o pré-print lá e tem na minha página também se for necessário a URL que eu apresentei lá no primeiro slide também vou deixar para vocês aí o os slides da apresentação então dois desses slides foram que os desenvolvedores eles costumam aplicar operações de refatoração quando eles visam introduzir nas funcionalidades dentro do sistema ou melhorar funcionalidades que já existem ou seja isso significa que o desenvolvedor quando você está introduzindo uma nova funcionalidade você vai estar ali modificando o seu sistema você vai estar consequentemente aplicando mais operações de transformações ou mais operações de refatoração e de diferentes tipos um outro fight foi que os desenvolvedores aplicavam regularmente sequências de refatorações e afetam várias classes para dar suporte à lição de fítulos um aspecto interessante desse trabalho aqui foi que a gente vem observando aqui no grupo do Ops que o desenvolvedor não aplica somente uma única operação de transformação que é o que se tinha em mente mas ao invés disso ele também aplica uma sequência de operações de transformações significa o que? então ao invés de eu extrair um método e pronto eu não vou só extrair um método eu vou extrair esse método e vou mover esse método para uma outra classe então é uma operação de refatoração é uma sequência de operações com dois tipos de fatoração e a gente investigou esse fenômeno no contexto de revisão de código ninguém tinha feito isso antes foi o primeiro a fazer isso referências de onde eu tirei parte do conteúdo dessa apresentação e é isso pessoal então estou aberto para perguntas e obrigado perguntas pessoal você está gravando ainda? o pessoal está dormindo hein? eu vou para aí eu tenho uma pergunta pode perguntar quem é? quem é? que eu não estou vendo aqui quem é? porque está no fundo é o Josué eu estou participando do experimento faz parte do experimento do Júlio de mestrado e uma das coisas que ele falou lá quando ele estava passando treinamento para mim para as outras pessoas que vão participar do experimento é que às vezes retirar você estava falando aí de refatoração e às vezes retirar um code smell de um código não necessariamente vai melhorar ele que mesmo às vezes retirando um code smell você pode piorar o código eu queria que você pudesse falar se você puder falar um pouco mais explicar um pouco mais sobre que tipos de problemas podem acontecer ao retirar um code smell eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso daí para a pesquisa do Júlio que é os inter-smails bom é verdade o que ele está tentando estudar nem sempre o que nem sempre o que você remove elimina por completo um problema por exemplo a gente pode inferir duas coisas com relação a smails que afetam um código a quantidade de smails e a quantidade de tipos de smails então por exemplo nem sempre você removendo um smell você remove um smell você diminui a densidade daquele smell naquela classe só que é muito difícil você conseguir eliminar ele por completo então é muito difícil você zerar a diversidade de tipos de smell dentro daquela classe que você está analisando para você eliminar todas você teria que fazer muita coisa e teria que conhecer bem o código e de fato você remove um problema você pode ocasionar outros porque pode ser que você por exemplo você pode ter aplicado uma operação de refatoração para remover um smell só que você não aplicou essa refatoração por completo no sentido de que você não não é fez todos os passos que aquela refatoração exigia e consequentemente você acaba que você não removeu aquele smell que você tinha o objetivo de remover ou você pode ter aplicado uma quantidade insuficiente de refatorações para remover aquele determinado tipo de smell o que eu mencionei anteriormente sobre refatorações em sequência também tem a ver com isso por exemplo eu tenho um código que ele tem um smell x e ao invés de eu aplicar somente uma única refatoração para remover aquele smell eu deveria aplicar uma sequência de refatorações com o objetivo de remover aquele smell só que nem sempre as mudanças que você realiza diminui às vezes você tende de aumentar porque por exemplo você tem uma classe lá que você tem uma feature envi aí é que o feature envi que é aquele método que inveja a funcionalidade de uma outra classe você remove aquele feature envi de uma classe que tem a distância desse problema só que você pegou esse método e utiliza funcionalidade de outra classe e moveu ela para outra classe que não era aquela que aquela classe anterior estava invejando então você diminuiu de uma classe mas o problema ainda permaneceu você só levou para outra classe então você não mudou nada não diminuiu nada você removeu de uma mas introduziu em outra consegui responder essa pergunta tem vários exemplos sim 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 respondeu alguma outra pergunta pessoal eu tenho Anderson assim tu falou muito eu mandei no chat eu posso parar o compartilhamento pode tem uma pergunta aqui no chat é independentemente do processo de desenvolvimento sim porque você vai estar analisando o dado então o dado ele é gerado das atividades que você realizou no processo de desenvolvimento então é independente disso tecnologia influencia de alguma forma nos resultados dos resultados depende do tipo de acho que isso aí é por exemplo depende do tipo de pergunta que você quer analisar você quer analisar por exemplo códigos desenvolvidos uma linguagem X tendem a ser mais complexos do que uma linguagem Y depende da questão de pesquisa que você quer responder mas para mineração acho que não o que acontece é que dependendo da linguagem de programação não se tem ferramentas ainda que se consiga extrair informações aí fica inviável você realizar esses estudos de mineração mas aí é uma limitação de ferramentas que você pode vir utilizar para inferir esses dados via mineração ah valeu Wesley outra pergunta Anderson você falou muito sobre dados para desenvolvedor que achamos comidos mas assim a gente sabe também que a gente consegue extrair defeitos consegue revisitos outros exemplos assim de extração de dados que não só possa auxiliar o desenvolvedor mas a equipe de desenvolvimento como um todo não sei algo relacionado a isso a equipe de desenvolvimento como um todo assim porque tem defeitos requisitos o que é que tu assim o que é que tu viu na hora para o pessoal realmente está extraindo assim o processo de desenvolvimento deve ter defeitos né que são bugs smells fatorações você pode por exemplo minerar informações de sociais mesmo também né por exemplo essas informações do github são informações que você consegue pegar que são sociais então pode ser que um determinado desenvolvedor ele é muito rude nas respostas que ele que ele dá ao cara que submeteu aquele código fonte né aí isso pode por exemplo afetar pode ou não afetar a qualidade do código fonte então o cara tá sendo muito rude comigo tô de saco cheio e vou mandar o código do jeito que tá aqui então tem muitas informações aí que dá pra se utilizar é informações até mesmo de slack mensagens de slack tem gente que minera é mensagens do o próprio stakeoverflow pra saber os tópicos de discussão ah eu quero saber é tô trabalhando com microserviços por exemplo o que é que o que é que os desenvolvedores eles comentam mais sobre microserviços será que tem alguma parte lá que é problemática ou não né essas ferramentas de gira que os gerentes utilizam que a gente utiliza também pra atribuir tarefas né pros desenvolvedores eles também podem ser minerados né então você pode por exemplo um gerente poderia minerar essas informações e ele pode saber é quem tá menos atarefado que eu posso alocar uma tarefa ele pode ele pode tá utilizando isso como forma de mineração ou não mas ele poderia saber a funcionalidade que o desenvolvedor que implementa normalmente uma funcionalidade toda vez que ele implementa uma funcionalidade onde ele é e essa funcionalidade ela é merdiada no código fonte no meu sistema surgem novos bugs então você consegue por exemplo saber qual desenvolvedor tá introduzindo mais problemas no código né então tem uma série de de dados que é possível de você minerar aí o commit é uma granularidade de dado né mas você pode por exemplo analisar sobre a granularidade do componente ou na granularidade do arquivo ou na granularidade da própria arquitetura digamos que não deixa de ser uma composição de componentes é isso legal era esse mesmo que eu queria que eu faça uma vez mais alguma pergunta pessoal eu tenho só uma pergunta pode falar assim parabéns pela apresentação parabéns pelas pesquisas eu perdi uma parte da apresentação mas eu tava vendo eu vi no finalzinho que tu falou de algumas pesquisas que são muito novas na área aí em relação aos processos assim já tem alguma coisa na literatura já tem alguma pesquisa algumas pesquisas sobre os processos tipo um processo definido já pra esse tipo de trabalho pra esse tipo de pesquisa como é algo muito novo eu acredito que também isso ainda venha caminhando aos poucos mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso sobre esses processos pra esse tipo de pesquisa processo pra MSR é isso? tipo pra uma revisão sistemática a gente tem um processo tem algumas coisas já definidas e bem concretas mas pra esse tipo de pesquisa nessa área o que já tem cara processo estabelecido eu acho que estabelecido tipo que você todo mundo tem que seguir acho que não tem também acho que não é muito difícil ter porque durante esses estudos você vai passar por vários problemas né é o seu dado mesmo o seu dado que você pode trabalhar pode ser problemático a gente tá tô fazendo um estudo que a Carla colabora comigo e os meninos né o Rafael que o nosso dado ele é problemático eu não imaginava que seria tão problemático assim existe uma trilha eles criaram agora no MSR que é aquela conferência uma conferência de mineração pra essa área de engenharia de software que é uma trilha de educação eu não sei se lá pode vir a surgir algum processo existem guias né por exemplo o que eu apresentei pra vocês mais um processo que todo mundo vem a seguir do início ao fim passo a passo eu acho complicado complicado de ter mas a gente sabe que em mente tem essas etapas básicas né que é extrair analisar processar sintetizar refinar que tem que ser feito porque como trabalhando com o dado e você tem que garantir que o seu dado não tenha ruído ruído é o que? problemas que podem acontecer coisas erradas que você computou de uma forma errada porque senão você vai ter você vai inferir resultados que são errados né você pode estar enganando alguém aí se você não fizer essas etapas de a curadoria do seu dado então a resposta é eu não conheço se existe um processo definido pra esse tipo de estudo mas eu sei que existem essas etapas aí que normalmente se realiza porque tem toda essa questão de garantir que os seus dados estão corretos as referências que você está fazendo é correta existe um artigo que ele fala que ele tem o seguinte que são os perigos da mineração de repositórios né eu posso até enviar pra Carla depois ela pode passar pra vocês e nesse estudo esse autor ele catalogou diferentes perigos que se podem ter em estudos de mineração por exemplo eu posso ter eu posso usar dois e-mails no GitHub no GitHub só que eu sou a mesma pessoa então se eu vou fazer um estudo que o desenvolvedor é importante e que eu utilizo um e-mail como identificador pra aquele desenvolvedor eu tenho que tratar esses casos porque senão eu vou estar gerando dados errados né e tem vários outros e esse estudo ele catalogou esses perigos né mas esse estudo foi feito lá em 2010 2008 por aí até agora ninguém atualizou ele então com certeza surgiram novos perigos aí que pessoas desconhecem ou conhecem mas não reportaram então existe todo esse conhecimento de como fazer do que evitar mas um processo bem estabelecido assim eu desconheço é obrigado era isso mesmo sem dúvida eu não sei eu não sei